Notícia de última hora, Lula indica Zanin para o STF. Notícia de última hora, hoje dia 1º, meio-dia, 1º de maio de 2023, e a notícia da CNN está repercutindo que o presidente do Congresso, o Pacheco, confirma que Lula indicará Zanin para o STF. Lembrando que o Lula tem duas indicações e essa é a primeira. Diz o presidente do Senado, ele confirmou nessa quinta que o advogado Cristiano Zanin será o indicado pelo presidente Lula para a vaga do STF após a aposentadoria do Ricardo Lewandowski. Nas palavras dele, ele será o indicado pelo presidente da República para a vaga de ministro do Supremo Tribunal e essa mensagem deve chegar hoje ainda ao Senado. E chegando, ela será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, afirmou Pacheco. Diz ele que já conversou com o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, que dará o andamento à mensagem da comissão, vamos fazer a sabatina, a apreciação do nome, vamos submeter ao plenário do Senado a partir desse exame da CCJ. O presidente do Senado também elogiou a escolha do Lula, avalio positivamente alguém que reúne condições e tem predicados para ser ministro do STF. E essa é uma avaliação que o colegiado do Senado terá a oportunidade de fazer. Aí o pessoal está criticando, Bom, mas como é que pode o Lula estar indicando o seu advogado particular, aquele que livrou da Lava Jato? O que é que vamos fazer? Até pouco tempo atrás, o Bolsonaro indicou dois terrivelmente evangélicos a partir da opção ideológica do Bolsonaro. até que não mude esses critérios de indicação do STF, teremos sempre alguém que vai representar os interesses daquele que indica. É ver para crer. Abraço.